Levanta a mão, levanta a mão geral, todo respeito, esse aqui o mano não tá mais por aqui, mas ele olha lá de cima por nós, mas o meu respeito. Evolução da espécie, mais bravo de Madureira, Eterno! Pereira! Eterno! E ainda vive esse PR de janeiro, Eterno! Mineiro! Eterno! Mineiro! Gol! 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 Rima de 3, 2, 1, TEMPO! Muito tempo sem rimar, e a responsa eu seguro, Eu nunca fui de ficar em cima do muro, Pra batalha eu até te aturo, Mas você rimando é igual atirar no escuro. Não vê nada, tem mais uma ou tem duas, certeza? Toma porrada, não importa! A minha saga não é acabada, Ela é contínua, e nunca vai ser terminada! Nunca vai ser terminada, e se é se eu proceder, Até um cego com uma arma na mão, ela atira melhor que você! E aí não vai pegar a visão, meu truta, Ó como que eu chego, eu represento a luta, Presta atenção aí, meu mano, você é até legal, é o cara que mostra que tem potencial! Uau! Olha que legal! É o Jimmy ou o Neutron sem nada espacial! Uau! 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 O Jimmy Nilton ou o Jimmy Hendrix, Você vai ver que eu volto matando igual uma fênix, Eu possuo seu anjo, um arcanjo ou demônio, Quanto maior o crânio, maior também o neurônio! Uau unğini reduzido, E aí não esquece? Revolução da espécie, Irmão, eu sou ranzinza, quando você morrer eu vou fumar suas cinzas Vai botar no charuto, mas não vai dar onda, ele vai ficar é puto Revolução da espécie, tudo bem? É sem cloro, você é o retrógrado, mero ilusório Da hora, irmão, eu sou mero e você que é a pura ilusão Seu falso, sai daqui descalço Sai daqui descalço, posso ser falso, não sou tolo e não sou ouro, mas o meu brilho eu realço Eles podem aceler, eles podem contar, e o ódio pra chegar no pódio eu vim descontar Nossa, cheio de ódio esse irmão, caralho, é tudo que você tem no seu coração, é isso, caralho Você não é da hora, fica descontando ódio em MC e não salvando as pessoas onde você mora Barulho pra batalha! Eu entendo, foi ligado naquele pique Fala tudo, meu mano gelado, fala pra cá pra tu fechar comigo, minha filha Rapaziada, aquele momento é o sonho dos outros, certão Quem acha que levou esse primeiro round é meu mano fã pra fazer barulho Diferente, quem achou melhor, as rimas do meu mano, muita treta, faz barulho por favor Jurados, por favor, 3, 2, 1 Copou a zero, Hulk, vamos pro segundo, barulho coruzinho Pega ele, pega ele Ei, ô família, faz um isso, levanta a mão aí no barzinho aí Levanta a mão pô Levanta a mão aí É isso aí, é aquela Meu mundo da camisa com o oito, tampado na meia, estitônio no Palfrack J Hey! Mate esse cara no 3 p*** Mate esse cara no 3 p*** Meu mundo da camisa com o oito, tampado na meia, estitônio no Palfrack J Thanks! Mate esse cara no 3 p*** Mate esse cara no 3 p*** Uouw J Script Fica tranquilo que eu vou te batendo, né meu mano? Você é um saco de vacilo Caralho, você é mais pra frente É um moleque diferente Eu vejo que você é consciente Você é pra frente Você é pra frente Fez assim no bigode e só esqueceu de ter a patente Você é pra frente Porque eu tô há mil anos com rimas inteligentes Essa gente identifica Há muito tempo me predica Presta atenção que eu sei bem o que significa Meu verso não é difícil É fácil e se identifica O seu é limitado Sempre se classifica Que mano é se classifica, irmão Tá ligado que eu vou jogar na gola em ultimato Tipo a câmera com resolução, irmão Você acha que o Jeff cê manja? Eu faço rimas inteligentes Depois eu ajeito minha franja Vai! Eu faço rima inteligente Depois eu ajeito minha franja Você fazia rima inteligente Antes de se viciar nessa ganja É diferente, rima estranha Não me acompanha Essa galinha hoje eu transformo em canja Foda-se! Você tem que se foder Jim Carrey, saiba Todo poderoso não é você E nós continua Até lembrei de uma cena do filme Onde você levanta a saia de uma mina na rua Eu me levantei Pelo contrário, eu só respeitei E a situação agora É claro que eu já visualizei É porque eu sou o Jim Carrey Que todo mundo procura em uma madrugada escura Me enfrentar Ace Essa é a sua aventura Tá de brincadeira? É isso? Prefiro a dona aventureira Irmão Na moral, assistir os desenhos de aventura Da minha filha se torna mais legal É claro que ele prefere e adora aventureira E só vacila Ele vem com ódio E na passarela desfila Pena que no pódio não destila Quanto maior Adora aventureira Cabe droga na mochila Gol, 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 gol Tampal Tropa! Eita-se, quem? Tropa, naquele pique, hein? Eita-se, quem? Quem acha que levou o segundo round é meu mano Fampa, faz barulho! Diferentemente que esse é o melhor em cima do meu mano, muita treta, faz barulho! Vamos para os jurados! Jurados, 3, 2, 1, Fampa, 2 a 0, para a próxima fase!